5.680 kg de peixe deteriorado foram incinerados segunda-feira no município do Ije pela Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, ANIESA, apreendidas no final do mês de janeiro deste ano, no Mercado do Beco, na cidade do Ije, as 284 caixas de peixe sardim e carapau estavam a ser comercializadas no valor de 1.815.000 guanzas cada. Nós recebemos um marinista através dos populares, que chamamos a nossa equipa, que fizeram-se presente no local, lá encontramos algumas senhoras que estavam a comprar o peixe num preço mais baixo. Nós não tínhamos outra coisa a fazer, a não aplicarmos a lei, segundo aquilo que está legislado. Isso tem sido mais práticas em algumas empresas, alguns operadores econômicos do nosso município. Mas nós não baixamos a guarda, estamos atentos, estamos de pé, estaremos sempre de pé. Nós vamos continuar, essa é uma operação que a ANIESA leva a cabo a nível nacional e nós, na província do Ije, sobretudo no município, estamos fora desta operação. Em função do sucedido, foram aplicadas multas acima de um milhão de guanzas às duas empresas que estavam a comercializar peixe em mau estado de conservação. Estiveram envolvidos no processo de apreensão do produto a Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, Saúde Pública, PGR e a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar.